E aí galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero falar com vocês aqui no canal um assunto que tem sido muito comentado nos últimos dias que é, na verdade, o fim do Google+. Em dezembro de 2018, a Google anunciou a desativação da plataforma que vai ocorrer em abril de 2019. E aí, por exemplo, a partir do último dia 4 de fevereiro, já não era mais possível criar novos perfis no Google+. Quem criou, criou. Quem não criou, acabou. E assim como ocorreu no Orkut, todos os recursos que foram associados à rede social serão suspensos. E então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês tudo o que você precisa saber sobre o fim do Google+. E logo de cara, quem usou a rede social por muitos anos, tem muita coisa compartilhada lá. Você precisa fazer o backup desses arquivos, senão eles serão perdidos. E você tem um prazo para fazer esse backup, que vai até o dia 1º de abril de 2019. Depois disso, sua conta e qualquer outro arquivo que você tenha dentro da rede social serão perdidos. Mas a boa notícia é que é bem simples fazer o backup. E agora eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo, como fazer o backup dos seus arquivos aí do Google+, para você guardar. Confere aí. Para fazer o backup dos seus dados aí do Google+, é bem simples. Eu vou deixar essa página na descrição. Então, você vai abrir essa página, vai logar com a mesma conta que você usa no Google+, tá? E aqui, se tiver selecionado tudo dessa forma, você vai clicar aqui em não selecionar nenhum. E aqui, então, você vai selecionar todos os serviços do Google+. Então, no caso, é esse primeiro aqui, né? E depois, círculos do Google+. Você tem aqui também, né? Comunidades do Google+. Fluxo do Google+. E aí, basicamente, é isso. Você vai clicar aqui em próximo. Vai personalizar o formato, né? Que você quer receber o arquivo. Dá para você selecionar no formato zip ou tgz. Eu recomendo que você deixe em zip. E aí, você pode definir também o tamanho máximo para esse arquivo. Então, arquivos com tamanho maior do que esse serão divididos em vários arquivos, né? Então, você vai baixar arquivos de, no máximo, 2 GB. Se todos esses arquivos tiverem 6 GB, então, você vai baixar 4 partes de 2 GB, tá? E aí, você pode escolher também o método de envio, né? Dá para você escolher para enviar o download por e-mail, enviar para o Google Drive, Dropbox, OneDrive e até o Box, tá? Eu vou colocar aqui por e-mail mesmo. Vou clicar em criar arquivo. Pronto, tá? Ele vai gerar aqui uma ordem de criação de arquivo, tá? Vai começar a preparação desse arquivo. E aí, diz aqui que, talvez, em algumas horas ou dias, eu já recebo um e-mail quando os arquivos estiverem concluídos. Então, basta eu abrir o e-mail, clicar para fazer download e pronto. Não tem segredo, tá certo? É bem simples fazer o backup dos arquivos. Uma outra coisa que você precisa saber também, pessoal, é que fotos e vídeos aí do Google+, que foram enviados para o Google Fotos, não serão apagados. E até mesmo algumas fotos e vídeos aí do Google+, talvez continuem disponíveis no Google Fotos. Uma outra coisa que você também precisa saber é que o botão para fazer login com o Google+, também vai acabar. Ele era utilizado para se conectar em alguns sites, aplicativos e serviços, né? E como o Google+, ele vai encerrar, também esse botão vai acabar. Em alguns casos, você pode continuar fazendo o login com o Google, né? Mas isso depende do site. Ele precisa alterar o botão de login do Google+, para o login com a conta Google. E também vale destacar para vocês que esses botões, eles vão deixar de funcionar até dia 7 de março. E também, quem comentava bastante em sites, aplicativos e serviços com o login do Google+, vai ter problema. Isso porque essa função de comentar com o Google+, no Blogger, já foi removido, tá? A partir do dia 4 de fevereiro, já não tem mais como comentar no Blogger, né? Já não tem mais como fazer isso. E nos outros sites, até o dia 7 de março, vai encerrar também essa parte de comentário. E o principal, todos os teus comentários feitos com a tua conta conectada no Google+, serão removidos. Infelizmente. E por fim, pessoal, se você está se perguntando como você pode manter contato com seus seguidores do Google+, infelizmente, não tem como. A Google recomenda que você faça uma publicação, né? Informando os seus seguidores aonde eles podem manter contato com você fora do Google+, ou seja, em uma outra rede social e etc. E por fim, se você está querendo saber o que vai acontecer com o Google+, basicamente, o que o Google quer fazer com essa plataforma é transformá-la em uma espécie de rede social para empresas, tá? Então, ela vai acabar com os perfis pessoais, fazer uma modificação ali e transformar em uma plataforma para empresas. E eu queria, nesse vídeo, então, falar para vocês tudo sobre o fim do Google+, todos os detalhes e tudo que você precisa saber. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você gostou, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Valeu, até a próxima, então, com mais um vídeo. Estou deixando outros vídeos recomendados na tela. Tchau, tchau.